Hoje eu e meu amigo Krimzu no Dragon Block C vamos treinar muito pra evoluirmos muito mais E fazermos a fusão do Super Sayajin Rosexinca com Pumxinca Só que pra isso vamos ter que enfrentar inimigos hiper mega poderosos do Torneio do Poder Também enfrentar alguns imprevistos né, que descobriram onde fica a nossa base secreta E aí Krimzu, preparado irmão? Total, 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 fiz uma parada que tu vai gostar mano Ficou forte pra fusão? Isso eu tô perguntando, tá preparado pra isso? É, tô ficando forte pra fusão sim mano Tá ficando ou tá forte? Tô ficando Quanto de Dex? Sem base, na base né? É É, quase dois caras Tá bom Will Eu aumentei o Will, tá quase, tá 1400 Tá, o meu tá dois caras e 100 É, com... Com 1200 Tá ótimo, o meu tá 1500 Beleza, então tá bom já, nossa fusão já vai alcançar o nível de força maior Você tá fazendo missão? Sim, tô, tô fazendo missão E outra, eu fiz o que você pediu, coloquei lá na base todos os pesos de cada, tipo, do 100 até 1.000 Beleza, vamos... É, a gente pode depois treinar um pouco lá, né? Onde é que tá a base da truque? Ah, tá pra cá Tá aqui do lado Ah, tá por aí, tá aí do ladinho Tá bem aqui do lado O que a gente tem pra hoje, o que a gente tem pra hoje, mano? Cara, eu diria que hoje eu acho que nosso maior foco vai ficar forte pra caramba Fazer a fusão e sair derrotando todo mundo Tá foda, parceiro, não Seria uma... seria bem uma boa, mano Que agora com a fusão... Ah, porque eu esqueci de te avisar ontem, quando a gente separou, o Drank e o Pablo, é o Pablo Me mataram, me mataram não Tipo, me nocautearam e foram embora Ah... Quando tava fazendo missão, pelas costas Nossa, tem muito que ter volta isso, velho Ah, por isso tá sem suas roupas Sim Putz, que droga Bom, então vamos aproveitar e vamos treinar Vamos pra... vamos pro planeta Terra Eu tenho missão pra fazer lá no Velma Planície Vamos lá Eu também Aí, como você já fez os negócios já, depois na volta, quando a gente for treinar A gente volta e treina ali, tá ligado? Uhum A gente volta e treina mais um pouco na base Eu aproveitei esse meio tempo que a gente tava fora, que você tava fora, no caso E treinei, fiz concentration E também aproveitei e fiz meu unboxing pra, né Nossa, isso aí é bom, tem que fazer o concentration também É bom pra caramba Primeiro a gente tem que achar uma planície, né, velho Planície vai tá lá pra perto de 00 Putz, a gente tá muito longe Eu acho que no caminho de lá tem planície também, velho Mas eu acho que, tipo, lá é o único planície que eu lembro de core que tem lá Que eu sei que tem um por lá É, a gente tá em Ruford Forte agora, não é só É, a gente tá em Ruford Forte, velho Caraca, o Ruford Forte é mais raro do que planície A gente conseguiu achar o Ruford Forte Bom, pelo menos se eu e você consegui hoje chegar no torneio do poder e pá Eu vou guardar meus TP Ah, tem um outro pinça aqui do lado Tem um 15, eu tenho aqui do lado Sério? Ah, boa Em 1150, 1200 É, beleza Eu tô fazendo os amassos, eu acho aqui É, eu tenho que derrotar os amassos Mas eu tô no universo 6, velho Nossa, você já tá rápido até Não, você tá na frente Eu sei Então eu tô falando que você tá rápido também Eu tenho que derrotar a fusão dele com o Goku Black Eu tô no Botama aqui, Frost Nossa, eu tava nele É, o bom é que eles dão muito TP, né, velho Ah, mas você também tá fazendo pela segunda vez, não é? Mano, só segunda não Então, eu tô fazendo pela primeira É, pela primeira vez você tá fazendo? Sim A gente anoiteceu já O PVP vai tá Vai tá full online Vai tá full online É, tá full online Só que complicado que agora a gente tá achando ninguém A gente tá cada um na sua base, sabia? O pessoal não tá querendo muito batalhar Eu não sei como eles te acharam naquele momento lá que você falou, velho Ah, eu tava perto do spawn Aí os caras internamente Os caras chegaram e me dão calteiro e foram embora Eu fiquei muito revoltado, velho Eu queria muito liga É, relaxa, a gente pode obter ela Quando a gente tiver a nossa fusão vai ser Mano, vai ser um nível de força muito absurdo Vai ser, mano Por que você não usou o God normal, velho Pra matar essas missões inúteis? Em vez de usar o Blue Que gasta Que gasta energia, mano O God não gasta energia Verdade Bem lembrado Você usar o Blue com a foice, cara É meio foda, né? É, tem uma ideia Eu meio pedi demais É muito foda, velho Gastar muita coisa Bom, eu acho que o meu SPI Eu vou dar uma aumentadinha nele Não precisa tanto Eu recomendo você deixar seu SPI em mil também, tá? Já tá em 1300 Nossa, já tá até a mais Beleza É Tá bem forte Eu prezo muito em SPI, mano Eu odeio ficar sem Q Pô, percebi Percebi bastante Que você odeia ficar sem Q, mano Eu mesmo não põe o meu SPI Tanto assim não, velho Não precisa Ah, eu tô matando o Hit pela segunda vez agora Não precisa de eu ser opar Oxi, que barulho fez Foi o Hit Tá ligado? Não precisa de eu ser opar tanto, tanto o SPI, né? É Já é, mas eu quis só pra ter certeza mesmo É Porque um pouquinho só já basta Aí, é Monaca Virus Monaca no caso Ô, Monaca é muito forte, hein? O que é que parece? Ele é forte É, o Virus Monaca é forte O Monaca em si não é forte não É O Monaca é bem fraquinho, cara Por sinal Cara, fazer esses treinamentos aqui Pra gente conseguir nossa fusão É meio chato, né, cara? Muito chato, velho Poxa, é muito juntante Só que vai valer a pena Nossa Cheguei no Torneio do Poder Ah, chegou? Ah Tem que ir no Torneio do Poder Você vai ter Ah, é sua primeira vez na saga, né? É Se você quiser me inspirar A gente pode fazer isso junto Do Goku Black agora Ah, vou te esperar aqui Porque o Torneio do Poder é lá no spawn Nossa, então é Tem que ir junto de qualquer jeito É, já que você falou que os caras tinham Você tem carne, aliás? Cara, eu tenho 11 só cozidos Dessa grandona Ah, ela é boa Mas toma dessa aqui também Vale a pena depois você matar a porca E esquentar a carne do porco, tá? Ela enche mais do que tudo, cara Ela enche aqui 100% Enche a vida praticamente 100% Cara, tá difícil de começar essa missão aqui Acho que é porque eu tô muito perto de você Nossa A do Goku Black tá demorando muito, cara Eu também demorei Porque eu, tipo Eu tava onde pedia pra eu ficar Só que não dava a opção de eu completar Nossa O meu não tá dando a opção de startar, velho Tá falando, tipo Seja a dimensão overworld É a que eu tô, claro, tá ligado? Só que ele não Nossa, só que o bagulho não starta, mano Por nada Olha Caraca, não starta literalmente por nada Por nada mesmo, velho Pô, eu odeio demorar pra fazer missão, velho Só não starta por nada Eu também, mano Mano, não starta por nada Porque ele já tá ficando de noite E o meu deve ficar assim, aberto E todo mundo poder Cara, já tá de noite Além de já tá de noite Aê, pô, startou Além de já tá de noite Você já tá na outra missão Então a gente tá atrasado, tá ligado? Pô, quanto tá seu Quanto tá seu Will mesmo? Tá em... Cadê? Deixa eu tirar a forma, pô Fica... Aí 1500 quase Beleza O meu tá em... 2500, velho É, só o Will que a gente tem muita diferença assim, grande Mas de resto tá igual É, o resto tá bem parecido Eu até evitei um pouco o pau dex, tá ligado? Focando um pouco mais em Will Porque já que a nossa diferença tá muito grande no... No, tipo, no Will Depois você faz o teu Will ficar forte, entendeu? Ah, meu Will aqui Eu usei todos os TP que eu tinha Eu tô com 1820 de Will 1820? 1820, já tá bom já, né? Tá bom Eu tô com 2600 Tá praticamente ele perto Se você conseguir chegar... Quando você fizer o torneio do poder Eu acho que você consegue chegar o teu Will em... Pelo menos uns 2000 Aí já tá ótimo Sim Já tá fazendo concentration também Que já ajuda Ah, boa Isso mesmo Faz concentration e o airboxing Vai ajudar muito Você vai ganhar pelo menos aí no airboxing 1 milhão e 200 de TP 2 milhão de TP No console 3 também você vai ganhar muito Sim, você vai ganhar metade do TP do airbox no console 3 No airbox tá ganhando 2 milhões O console 3 vai ser 1 milhão Só pra você já ter isso em mente já Nossa, só que eu sempre erro, mano Esse airbox Airbox é muito fácil, cara Como você sempre erra Bom, e outro detalhe bem importante Creio eu que o... Que assim Você deve tá ganhando o quê? Deve tá gastando 1 milhão de pontos, né? De TP É Deixa eu ver Pra upar Eu tô gastando normal... A cada 100... Não A cada 100, tá 700 mil Ah, então tá GG Ó, foca no Will primeiro Depois a gente faz o Dex junto Então, acho que, mano Duas missões Praticamente uma missão Já fica com 700 mil Que eu fiz no torneio do poder Então, tipo Foca totalmente no... Foca literalmente totalmente no Will, velho Porque o Dex Depois só vai ter que manter o E você E pra manter o Dex De igual pra igual Vai ser muito fácil Porque eu gasto A cada 100 update 1 milhão e 100, velho Você vai conseguir manter assim Eu gasto quase o dobro que você Nossa, tá fácil, então É, alguns pontos Eu devo ter gastado alguma coisa E você não gastou, cara Sinceramente eu não sei o quê Mas alguma coisa A gente tem diferença Cara, deve ter sido Acho que é esse... Não, eu não sei também Ah, o Com Meu Com tá baixo É, pode ser o seu Com também Meu Com tá 1.100 Ah, mas o meu tá 1.500 Não é tão diferença Pode ser que seja o STR Você gastou alguma coisa o STR? Tá 1.560 Tá 1.560 o STR? Aham Cara, então eu não sei Qual a nossa diferença Que você tá upando muito menos do que eu, velho Porque meu Will é 2.600 Meu Com é 1.500 Meu Dex é 1.700 Meu Mind é 2.100 Seu Mind alto também? É, né? Meu Mind é 1.300 Ah, desculpa Então você não deve ter todos os skills que eu tenho É, não Realmente não Quando for controlar a fusão Realmente tem que ser eu Que tem que controlar a fusão Se você controlar a fusão A fusão não vai ter quase skill nenhuma Você não deve ter quase nada É, eu só tenho fusão Reform, Kaioken Essas coisas que é de importante Você tem... De resto eu não tenho mais não Você tem Key Protection? Não, né? Key Protection... Não, mas tem Key Sense Key Infuse Key Infusion Ah, Defensive Penetration Você tem? Não Tá E esse eu queria pegar Porque é muito bom É a penetração de defesa É ótimo E o Key Protection também é muito ótimo, cara É, pra tomar menos dano de ataque de Key, né? Você tem que ter Pra conseguir tankar O ataque da foice Deprecisa Nossa, verdade Essa foice é surrealmente forte A foice é muito forte Muito, muito, muito Você tem que ter Pra tankar a foice, cara Senão você tá ferrado Ah, tô com seus status bons Até 1700 de com 1700 de dex Ah, calma aí Ah, velho Cheguei no hito, mano É, então Tem que derrotar ele, só É só ele? E depois já passa pro turno do poder? Acho que é ele e mais um Se eu não me engano Vê aí Deixa eu ver Já foi ele já Pronto Agora Ah, agora é ela mesmo Vamos lá Torneio do poder, vambora Bora lá Agora é o turno do poder Bom, se a gente for junto Ninguém vai matar a gente Então pode ficar bem tranquilo, velho Agora você pode andar em paz Bom, daqui a pouco a gente vai testar A nossa fusão aí O nosso nível de força da fusão Isso vai ser muito irado E como já tá de noite Mano Friendfist é o Ah, não Friendfist é o caramba Deixa já off já Porque se a gente vem A gente vai matar É, que já mata direto, mano Já mata direto Não quero brincar Não quero estar de brincadeira, não Se a gente ver um Se a gente ver um Pelos caras terem matado você Já pode matar direto já Direto, direto Pode ter certeza disso, mano Não pensa nem duas vezes, mano Vai direto Vira o teu blue evolution aí Eu viro o meu rosê E porrada e porrada Cara, pode ter certeza Que vai ter alguém na arena Entrando o poder Vai E, nossa Tomara que tenha, mano Porque aí já mostra O aparelho do poder da fusão Tá com veneno Tá com veneno no olho, né, velho Mano, eu tô com muito ódio, velho Os cara te derrotou Eu também ficaria com muita raiva, mano Deixa eu falar com isso Deixa eu ver Tem Tem um aqui mesmo Tem? Tem Quem é? Já tô transformado já Não sei quem é Mas eu sei que vai morrer Tá derrotando o topo Não sei quem é Mas eu sei que vai morrer Nossa, mas tá fraco então Você tá derrotando o topo Fraco ou não tá? Ô, é o Drunk Mata Beleza, vou matar então Tranquilo, eu vou matar Eu não vou atrás desse moleque Ele tá correndo muito, velho Se você quiser tentar vir pra cá Nossa, não tô conseguindo acertar ele Mano, não tô conseguindo acertar ele de nenhum, velho Toma, pegou Meu Deus Então, com um tapa Beleza Mano, acho que ele não tá cadastro Ele tá tanque, tá? É, tá dando batalha Tá, eu tô vendo ele aqui Tá, tá dando batalha já Tá dando batalha Cadê o amigo dele? Porque ele tava com o amigo dele Nossa, eu acho que Tô ficando sem ki muito rápido Muito rápido Muito rápido É a poise É a poise, o defense e o E o E o ki protection Cara, eu vou precisar de sua ajuda aqui, velho Ele tá de God of the Freezer? Não, ele tá Ele é madinho, pô Esqueceu? Ah, verdade Ele é madinho, mano Eu não consigo focar ele Caraca, você não consegue focar ele Até agora Eu consigo tancar ele suave, mano Vem cá, tenta focar Tô tentando Foquei Boa, ataca Aproveita Vai lá, todo seu Mata Eu tô ficando sem ki, mano Mata logo, velho Eu tô batendo nele Eu vou ter que ativar meu ki protection Ah, pior que ele nem arranca muito ki protection Deixa eu ver Ele arranca muito pouco O que arranca mais meu ki Meu ki é a foice, velho Eu vou tentar usar Sem ser a foice Eu vou usar o A blade Nossa, a blade Nossa senhora, eu voltei O que foi? Eu caio lá embaixo Não sei o que aconteceu Eu voltei pra cá Tô vendo que vocês Olha, ele tá correndo aqui Véi, e aí? Você vai 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 atacar ou não, mano? Eu tô tentando atacar Ele tá me atacando também Nossa senhora Ele te derrubou? Ele me derrubou Ele tá me dando um tapa, velho Poxa, meu Deus do céu, hein, mano Você tá quase o mesmo status kill Você não consegue Tancar o tapa do Drunk, mano Ih, literalmente Ele me deu um tapa Mas você tá tombado aí só, né? Tô, tô tombado Relaxa 15 segundos Eu tô vendo a vida dele Pior que ele tá tomando muito dano Eu não tomo nada de dano Só que tá me faltando aqui, velho Nossa senhora Não deu muita Matou? Matei, matei, matei Foi Beleza Morreu Nossa senhora, mano Foi todas as minhas carnes, velho Caraca Eu tive que matar ele sem o... Literalmente sem... Eu ia até arrancar o fern de fish, tá ligado? Pra não matar ele Porque eu vi que ele não matou você Então ele foi muito gente boa com você Mas dentro de como eu precisava muito da carne dele, velho Eu gastei muita carne com ele Mano, ele tá fraco, tá ligado? Não tá dando dano Só que é difícil de manter uma batalha contra um cara Sem ter que ir, velho Nossa, é real, real Mano, tem que o pato também mais é CPI, mano Sim, muito mais A foice tá gastando muito, mano A foice... Muito verdade Você faz o bocão pra fazer missão aqui, mano É que até agora Eu só... Eu só usei a foice Enquanto eu tava de god, tá ligado? Velho É, verdade Ela no rosê é um outro parâmetro, mano Cada tapa... O que rosê dá? A rosê gasta muito aqui também, né, mano Rosê gasta muito Então, tipo... Mano, cada tapa da foice no rosê E a metade do meu ki, mano Metade Cada tapa Eu tenho que subir o meu SPI quatro vezes, mano No mínimo Tipo, ele tá... Real Eu recomendo mesmo pra você Agora a nova meta é a gente tentar deixar o SPI em 5 mil, cara Mas a batalha foi boa, tá ligado? Foi Foi boa O Drank tá bem forte até Ele conseguiu se recuperar bem, mano Eu pensei que ele ia se criar com os anos É, eu também O Drank, se ele recuperou bem A rapaziada já deve tá forte, mano Também É, tipo assim Ele não tá absurdamente forte, tá ligado? Ele não é um cara forte Não me deu dano Mas ele é um cara que, tipo Me deu trabalho por eu não ter ki pra matar Mano, então Se você tivesse com muito ki, mano Seria fácil pra matar Deixa eu testar... É, seria muito fácil Deixa eu testar um bagulho aqui Só pra ver o negócio Se transforma no Máxima aí Só pra ver uma coisa É, transforma no Máxima Máxima quer dizer com Kaioken, tudo O Kaioken, tudo Não, não O Kaioken e o... É, tá, serve assim, vai Vai lá Vai, tô na minha Blue Evolution Usa o Kaioken Vou pegar o Kaioken aqui no Máximo Pra ter certeza que você não vai morrer, tá ligado? Então eu quero ver quanto vai gastar o ki Quando eu der o tapa pra God Espera Deixa eu ver Aí, foi Quanto? Não, não gastou nada Mano, deixa eu botar... Não gastou nada Eu vou recuperar tudo Vai, pode dar mais um Eu quero testar no Drunk Calma aí, deixa eu ver Calma aí Ah, ele aqui? É, ele aqui Eu quero testar no Drunk pra ver Calma aí Esse negócio dá dano É, não tira muito não Não tira nada Putz, pra ir pra cima dele Eu tenho que ir pra cima dele com o Rosé, mano Rosé É, então Esse é o problema Esse é o problema Porque o Rosé tá gastando muito ki, velho Eu nunca pensei que a falta de ki ia ser meu problema, mano Caraca, a gente tá com falta de ki, Crimson Eu também, mano Você é... Não, você também vai ficar Porque se eu tô Você também vai ficar, tá ligado? Sim Então... Isso é o problema Tá a falta de ki, cara Mas pra você Que você que vai controlar a fusão Então você não ter ki, mano É um problema Não, mas junta o ki dos dois Então ficaria dois mil Mas mesmo assim não é o suficiente Se juntar o ki dos dois E juntar o... Foi mal, acabei matando Se juntar o ki dos dois Mas juntar o Will Vamos supor que dê dois mil de ki Mas o Will não vai conseguir tancar, tá ligado? Então precisa de muito ki, muito Bom, já terminei já, mano Eu acho que o Drunk não vai querer te atacar, não Afinal, ele nem tá mais aqui É, então Eu tava fazendo porque tava demorando pra carregar minha missão Tá demorando muito, velho É, eu já terminei já Ah, se você quiser A gente já pode ir, mano Eu tô com... Eu gosto desse dessa brincadeira de PVP, mano Por mim Tem que voltar pra terra aqui agora É, o Drunk tá ali embaixo Tá pegando umas 100 zumbins ali Depois de perder tudo É, o PVP foi divertido Mas eu acho que a gente agora Deveria voltar pra nossa base Voltar pra base Bora, 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 bora Treinar Treinar muito Porque a gente vai precisar de muito TP, velho Treinar pra conseguir alcançar o SPI Que a gente precisa Que é o SPI de 4, 5 mil por aí Então treinar pra conseguir alcançar esse SPI E depois a gente já vai estar pronto pro torneio E o que que eu vou fazer? Eu vou... Vamos testar um bagulho de novo Só pra gente ter certeza Tá, colocar no máximo? Não, fusão Ah, fusão? Bora Ativa ela Deixa eu ver Tá ativada Cadê fusão? Tá, agora tá ativado Tá, segura o C aí Tá Segurando Beleza Vamos ver como é que tá agora Qual é a diferença que a gente tem na fusão Tá, 283 de Battle Powering Desceu Putz Desceu? 247 Desceu por causa do Will O Will desceu O Dex desceu O Kong combinou É, até que tá muito ruim não, mano Sendo bem sincero O SPI que tá combinando O Will tá errado O Dex tá errado E o Kong tá legalzinho Mas não tá tão bom não Então o que tá errado é o Will e o Dex Os dois bagulhos que você tem abaixo de força de mim Deixa eu desfazer a fusão aqui Que não tem condição de ficar em fusão não Tipo, sei lá Três, quatrocentos mil, tá ligado? Nossa Então não tem comparação, velho Não dá pra gente... É, o que eu vou fazer? Eu vou depois terminar essa saga Eu já vou começar fazendo outra Pegando mais TP e upando muito rápido Vou focar só em Will E quando eu terminar, sei lá Chegar um Will bem altinho Eu vou pro Dex também O Will e Dex, pelo amor de Deus, cara Você vai precisar Porque, sinceramente... Agora vai pra base, lá? Porque, sinceramente... É, vamos lá pra base O único lugar que a gente pode treinar rápido Pra pegar... Pra pegar TP de boa Por tapa é na base Então, vamos lá na base pra gente treinar Precisa de mais TP, velho É bom que já deve ter exatado também O Concentration, tudo isso Poxa, outra base! Anota a coordenada aí Coordenada Trezentos, duzentos e cinquenta É um castelo Trezentos, duzentos e cinquenta? Sério? Aham, é um castelo Caraca, é um castelo feito de bloco De Dragon Box inteiro Deixa eu ver o que tem pra cá Ué, não tem nada demais É um castelo vazio, mano Não, sério? É um castelo vazio Mano, tô indo pra direção da base Ué, vai lá pra direção da base É um castelo vazio Tem algumas esferas aqui no baú Não vou roubar nada não Porque não tá interessante Mas é um castelo vazio Não tá pronto ainda Mas é um castelo Não, não Depois a gente fica olhando Depois eu vou dar uma olhada Quem é que tá morando aí Sim Você já guardou as coordenadas já? Beleza, então Depois você faz uma espionagem aqui Pra gente saber de quem é essa base Porque aí na Mech também, né? Faz sentido ser do clã Antes da Mechuzidin Mas não sei se pode ser Porque afinal a gente é Sayadin E tá aqui O que foi? Mano, eu acabei de ver o Crazy Sei lá, que eu saí no correndo daqui O Crazy? Tô chegando O Crazy Saí no correndo daí? Como assim? Voando do meu lado Não fala nada Ele tava indo na direção da minha base Mas ele saiu voltando da base? Voltando Tipo, vamos te ver se saindo Mano, eu vou vir agora O que que tá acontecendo aqui? Eu vou ficar transformado já Calma aí Se for uma batalha Eu já tô pronto pra batalhar Já fica no seu No seu Blue Evolution já Já tô, mano Se eu tombar com ele Na metade do caminho Eu te aviso Já vou ficar com o meu Kaioken também Pronto pra ficar habilitado Tá ligado? Mas não faz sentido Ele tá saindo da nossa base Ele não tem como saber as coordenadas A gente nunca mostrou lá antes Você viu então O que 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 você tá tentando falar? Qual a coordenada certa? Agora passa certinho a coordenada Mano 1586 1379 Cara, o que aconteceu com a base? Eles explodiram a nossa base Você tá de troll? Não, tô de troll Ah, mano Não acredito, velho Que a gente veio em Panamek Escondeu a base Não estourou a base de ninguém Pros cara estourar a nossa base, mano Sim Poxa, velho Pô, o Breno gastou mó tempo Pra fazer essa base, cara Ficar reunindo o recurso Mó chato Pô, logo o Crazy Meteu uma dessa, mano Logo o Crazy Meteu uma dessa É, se ele tava saindo da base Só pode ter sido ele, né? Sim Ah, mano Não acredito Calma, eu tô chegando aí Pra ver, velho Poxa, muito zoado, mano Na moral, velho Muito chato Que a gente não fez isso com ninguém, mano Então, mano Os cara faz de tudo Pra ter um pouquinho de atenção, né, velho Nossa, mano Meu Deus do céu Os cara tá parecendo que é carente, mano Que carência, velho Pela atenção, mano Pô, a base tava muito da hora Até falei pros caras Falei, mano Não zoa a base nem nada Que a gente vai disponibil... Ah, perdi até alguma Pra chegar aí Fala que a gente não dá certo Ah, velho Sim Nossa Eu não vi Você não viu aqui embaixo Você não viu aqui embaixo Olha aqui Nossa Os caras destruíram o sistema de headstone inteirinho Que o Breno fez, mano Mano, olha os baús, velho Ah, os baús eu nem ligam, mano Os itens eu nem tô ligando Pra ser bem sincero Eu ligo mais pela base, velho Isso aqui tava muito bonitinho Pra mandar pra público, velho Mandar pro pessoal Nossa, estouraram um TNT Olha o alarme Espalhando até agora Os caras não fizeram isso, mano Vem, nossa brasa de treinamento Meu Deus Ah, mano Acho que assim Tem limite, tá ligado? Tem, tem Total Isso daqui não tem nada a ver A gente não fez nada com a base dos caras, mano Ainda mais o Crazy O que o Crazy tem a ver, mano? Fica pagando tudo de bonzinho Os cacete Aí vira e distrair Mano, muito zoado, velho Tipo, eu não digo nem Mano, foi gratuito Eu não digo nem zoado Tipo, por nós, tá ligado? Eu digo zoado pra quem Abaixar o mapa e usar a base Simplesmente isso Então, mano Por nós eu vivo muito Eu vivo muito bem ser uma base, mano Não precisa de uma base pra ficar forte, tá ligado? Eu digo que, tipo Isso aqui é você pegar a consideração de quem Tipo, primeiro Pro Breno isso aqui é muito zoado Que é que você pegar todo o trabalho do Breno Embrulhar e jogar no lixo Todas as horas E ele demorou muito pra fazer isso, velho Todas as horas que o cara passou aqui no servidor fazendo E é você pegar toda a consideração que os inscritos tem por você Embrulhar e jogar no lixo também Porque, sei lá Uma coisa é Você destruir uma base bosta Um bagulho zoado e pá Outra coisa é você destruir, tipo, um negócio Que realmente tinha utilidade E as pessoas provavelmente poderiam usar, velho E tinha muita gente animada com essa base nos comentários, mano Beleza? Real É isso É isso Crazy Crazy não Crazy Crazy também Mas, Krinzo Oi Seguinte Sobre o Crazy Viu? Matou Tem base? Destruiu Certo? Time inteiro Morto Viu na Meco Zedin? Morto Dane-se Pode estar tendo uma batalha entre Arcosiano e Madin e na Meco Zedin Mata o Na Meco Zedin Dane-se o Arcosiano e o Madin Se tiver um time 2x1 contra o Crazy Mata o Crazy Ajuda no time Dane-se Pode ser 3x1, 4x1 Mata o Crazy Agora não tem mais essa Vamos matar todo mundo que a gente vê pela frente E estourar a base de todo mundo Todo mundo não Vamos estourar a base em si do Crazy Tá ligado? Do Crazy Ele não vai fazer mais nenhuma base Nenhuma Nenhuma base Se ele tem alguma base Toda 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 a base dele a gente vai estourar Todas Todas E assim Vocês estão assistindo esse vídeo Geralmente assim Eu nem peço isso nem nada Nos comentários Mas por favor Todas as coordenadas da base do Crazy Quem quiser fechar junto com a gente Tá ligado? Quem quiser fechar junto com a gente Com o time Black aqui Que agora já era O time dos Dos Alphys E a Black total Acabou Acabou a amizade Quem quiser fechar junto com a gente Pode ir mandando aí as coordenadas da base do Crazy Que eu e o Crazy vai fazer tipo literalmente Especial de vídeo toda vez Só destruindo a base dele Se ele fez uma base nova Vocês mandaram a coordenada Eu vou lá Vou estourar Eu tenho alguém que dama Então vou estourar em uma só Não vai ser nem com TNT Então o Crazy fez base nova Vou estourar O Crazy fez outra base Vou estourar O Crazy fez mais uma base Vou estourar Vi qualquer um do time do Crazy Vou matar E vou matar Vou pegar todos os itens Não vou dropar nada de volta E vou queimar os itens Cara O cara roubou Além de ter roubado Agora destruiu um bagulho Que era pros inscritos mano Não é nem pra nós velho Nós usávamos essa base aqui No fim do episódio Pra treinar e só A gente pode fazer Qualquer outro campo de treino É só Se ele tivesse tipo Mano Se ele quisesse afetar a gente Sabe o que ele teria feito? Pra ser bem sincero A coisa mais útil O que ele teria feito A única coisa que esse burro não fez Que é vir aqui Tirar essas águas Tá ligado? Tirar as águas Ele fez uma das coisas só Que foi tirar o bagulho de gravidade Mas tirar as águas Quer ver um bagulho Que é mais cansativo do que tudo É ficar pegando essas merdas Essas águas aqui Então tipo Se ele tivesse Se ele tivesse tirado as águas Seria mais do que ele fez Ele nem a água tirou velho Ele só destruiu a base Destruiu tipo As áreas legais da base Onde o pessoal geralmente Poderia se divertir Que tinha tipo A baladinha Beleza É isso Entendeu né? Mano eu fico muito brabo velho Real, real, real Beleza Não agora é só matar É só matar Matar viu A base destrói Matou mano Toda hora Se ele ver ele mata Foda kill Foda, foda Faz spawn kill Mata, extermina Pisa Igual o Vern E aí a base deles Vamos destruir tudo Não tem que restar nada E outra Nem tinha como eles terem descobertos Onde essa base tá mano A gente não entregou a coordenada Disse aqui nunca Eu quero muito saber Como que eles descobriram isso aqui mano Muito Se alguém contou mano Foi muito otário Porque acabou de perder tipo Uma base Um bagulho do mapa Que seria legal pra todo mundo usar Você sendo contra meu time Ou a favor do meu time Dane-se Tá ligado? Acabou de perder um bagulho Que era tipo Muito foda Pra qualquer um utilizar Que era uma base Com baita de um sistema de addstone Foda Tinha sistema de addstone Até pra ligar as lâmpadas Agora a gente não tem mais ela Tinha sistema de addstone Mas ela sabe mano O som e tudo Mano tinha tudo Tinha alarme Tinha tudo Mano se alguém passou A base pro Crazy E falou Ei Destrói lá Base do Inê Mano tu é um otário Desculpa Mas tu é muito um otário Tipo eu nem digo por mim Eu tô pouco me lixando Pra base Pra ser muito sincero Foi o Breno que construiu Tipo eu sou amigo do Breno e tal Valorizo o trabalho do Breno Achei bem foda o que ele fez Mas assim Eu não fico chateado Porque eu não gastei O tempo da minha vida ali O Breno deve estar mais chateado E outra Eu não fico chateado Porque eu não preciso da base Agora quem provavelmente Tá assistindo esse vídeo E queria usar a base Sinceramente Eu no lugar dessa pessoa Ficaria muito chateado E se alguém foi lá E denunciou onde fica a base Pro cara só pra ele destruir mano Parabéns Você acabou de perder uma base Muito foda Que você poderia utilizar Pra um otário Que só quer chamar atenção E que a gente vai destruir Todas as bases dele Então bom É que se fica de mãozinha É então bom Assim Se vocês queriam base Alguma coisa assim Depois do Vila finalizar aqui Da nossa competição finalizar Bom Vocês não vai ter nada Porque a partir desse momento aqui Eu vou sair destruindo tudo Que eu ver pela frente